Deixa eu prestar atenção aqui, cara, no meu bebê, cara. Deixa eu prestar atenção aqui no que importa, cara. Esse Rodrigo vai ser finalista. Ele é muito 7-1, pô. Ele é muito 7-1, pô. Não é possível. Porra, o maluco... O maluco é muito 7, pô. Tá ligado? Não, o Rodrigo é paulista, pô. Ele vai ser finalista. Ele é muito malandro. A geladeira aberta, a geladeira aberta. Olha lá, os caras começando com a geladeira aberta. Tiraram toda a carne pra fora pra fazer matemática, gente. Que isso? Meu Deus, o que é isso, cara? Que isso, cara? Meu Deus, os caras... Eu não posso criticar, porque quando eu cozinho também eu faço um caos, né? Bizarro. Pô, mano, eu tenho que fazer uma live um dia com o Tiago Leifert, tá ligado? Pra perguntar pra ele se é muito frio lá no Projac, mano. Porque o Tadeu Schmidt tá todo dia de jaco, pô. Tá ligado? Todo dia o Tadeu Schmidt tá de jaqueta, pô. Pô, tá maluco. É aquele velho ditado, né, irmão? Imagina cagar de jaqueta. É uma merda, né? Pô, o Arthur Aguero tá querendo irritar, não quer não? O Arthur Aguero tá querendo irritar, não quer não? Pô, mano, é papo correto. Vai tomar no cu, cara. Cantando a puta que pariu, cara. E aí, vou te falar um bagulho, cara. O BBB tá rodando um ad pra caralho, filho. Caralho, filho. Pô, o Tadeu Schmidt fala boa noite. Propaganda. Boa tarde. Propaganda. Vocês viram? Propaganda. Caralho. E vou te falar um bagulho, hein? Eles tão fortes pra caralho. Só propagandão. McDonald's. Las Americanas. Cara, vou falar pra vocês um bagulho. O Acerola, mané. O Douglas. Ele tem uma característica muito importante, mané. Que é um bagulho muito essencial pra passar desse início, tá ligado? Ó, ele é um cara querido pelo público, tá? Ele sabe disso. Não tem jeito. E, pô, mano, ele tem uma característica que é assim... Ele curte a vibe dele, tá ligado? Ele curte a vibe dele, mano. Pô, ele não tenta roubar a vibe de alguém. Ele não tenta entrosar com quem ele não quer. Ele fica ali na parada. E, pô, ele brilha, né, irmão? Não tem jeito. Então a galera vai falar com ele, tá ligado? Então ele vai estar sempre, porra, sempre trazendo o tom do divertimento, tá ligado? Pô, o Paulo é teu irmão, fala igualzinho. Que Paulo, mano? Ah, o... O... 100 metros? Ele é o 100 metros, né, irmão? Não tem jeito. Paulo. É o 100 metros, pô. Por que eu tô falando que o Tadeu roubou a minha piada, tá ligado? Pô, peraí, irmão. Roubou a piada de quê, cara? Vou meter-lhe o processo. Pô, o Tadeu... O Tadeu nem me segue, cara. Pô, na era chata pra caralho, hein, velho? Pô, qualquer parada, irmão. Pô, ela é chata pra caralho, cara. Levantou pra falar com alguém ali, pô. Pra mim, todo o movimento dela eu já me irrito. Pô, esse cara vai começar a rir igual um idiota de novo? Cara, vai cair a máscara da risada desse cara, hein? Vai cair a máscara desse cara, hein? Ele ri normal. Tu viu que ele ri normal agora? Esse cara é fake news, hein? Ele ri normal agora, mané. O cara ri normal, filho. Qual é, cara? Vocês não estão intrigados, não? Pô, ele é exata de sacanagem. O nome dele era Tadeu Smith, cara. Caralho, meu... Ah, qual é, cara? Esse cara é... Pô, esse cara tá pagando de malucão, hein? Pô, esse cara tá... Porra, porra, sério mesmo? Esse cara tá pagando de malucão, pô. Cadê o Will Smith? Pô, o cara meteu o Will Smith, pô. Cadê o Will Smith? Achei que era o Will Smith. Um maluco tá putaço. Cadê o Vini, mané? Ah, tá ali, ele de regata, hein? Pô, o Vini é o pai da regata, hein? Ele é o pai da regata, hein? Hoje o pau vai torar, irmão. Pô, mané, podia meter logo uma resistência hoje, tá ligado? Podia meter logo uma resistência hoje pra moda caralho, tá ligado? Resistência hoje, prova do carro, meu irmão. Foda-se, todo mundo dentro do carro. Caralho, vocês estão super prova, doidão. Forte, hein? Forte, hein? Paredão triplo. Que isso? Ah, é triplo, né? Óbvio. Na hora você vê que tu passou a tarde inteira dormindo, cara? Raio-x, pai. Acho que se eu fosse pro bebê ia dormir pra caralho. Não pode, cara. Não pode, não, pô. A produção te manda acordar. A produção te manda acordar na hora, filhão. Tá ligado? Não dá pra tu ficar de... De... Sonequinha, não, tá ligado? Não dá, não, pô. É, isso aí, ó. O Igor falou. BBB não é férias, tá ligado? O cara tem que entender que se ele tá ali, ele tá ali pelo conteúdo, irmão. Entendeu? Ele tem que fazer o conteúdo, pô. Pô, a Naira Azevedo vai ficar várias semanas porque ela sabe cozinhar bem, tá ligado? Nesse início é muito importante, mané. Uma das paradas que eu fico pensando se eu fosse o BBB... Pô, mané, eu ia aprender a fazer umas coisas triviais da cozinha, tá ligado? Porque eu sou completamente animal, tá ligado? Sou muito burro. E aí essa parada, tu fizer uma comida esperta, fazer um bagulho bom, tu vai ficando, tá ligado? Tu vai ficando. Ganha pela comida. Pô, as primeiras quatro semanas, se tu não for um piroca da cabeça e cozinhar direito, tu vai embora. Vai, tu vai. É só tu não azucrinar a vida dos outros, tá ligado? Ih, caralho, cara. O negócio tá ficando, hein? O negócio tá ficando interessante, hein? Conversa fiada pra caralho. Natália é chata demais, cê é louco. Pô, vocês também, cara. Vocês já têm opinião formada de todo mundo. Parece os caras lá dentro, mané. No primeiro dia o cara vira e fala assim... Porra, esse aqui é meu parça. Esse aqui é meu parça, tá ligado? Imagina se o Neymar escolhesse os parças dele igual os caras escolhem o parça no BBB. Seis horas de conversa. O cara vira e fala... Pô, esse aqui é meu parça, irmão. As ideias bateram. Caralho. As ideias bateram de quê, cara? Vocês se conhecem há seis horas, irmão. Tá vendo que ele não vai falar que a prova sexta-feira é só com os... Os Camaros. Quem ganha? Cara, o Punheta vai ganhar. Simplesmente, cara. Tô sentindo. Pô, moleque, vou ser sincero. Pô, tô gostando do Tadeu hoje, mano. Tadeu tá bem. Hoje ele tá na moral. Ontem ele pareceu um pouquinho nervosete. Prova de quem bate, mas pera, cara. É você, caralho, cara. Porra, cara. Você não consegue falar nada de produtivo. Pelo amor de Deus, cara. O cara pegou essa... É, tipo assim, a foda do Luciano Punheta é porque, tipo, ele falou toda hora essa parada, né? Eu sonho em ser famoso. Eu quero ser famoso. Eu não sonho, né? Eu vou ser famoso. Ele entra na casa, tá ligado? Achando que, tipo, tá estrondando e ele vai sair com o apelido de Luciano Punheta. Pô, essa era chata pra caralho. Porra! Pô, tá ligado? Tipo assim, a gente fala chata igual o caralho. Rival do telespectador. Caralho, manhã. Porra. De novo propaganda! De novo! O que é isso, cara? Caralho! Tá duro dorme, Rede Globo. De televisão. Caralho! Provas de resistência personalizadas. Luciano, 30 minutos sem punheta. Artur Aguiar, duas horas sem entrar a mulher dele. Eslovênia, se classificar pra Copa. Porra, caralho, irmão. Cara, eu vou te falar um bagulho, cara. Meu Jesus Cristo, cara. Pô, tipo assim, essa que é a parada, tá ligado? Que eu tô falando. Tipo assim, vocês acham que, por exemplo, o maluco dos 100 metros, porra, ele vai deitar na prova de resistência, tá ligado? O maluco é atleta, filho. Esquece. Tipo assim, porra, você acha que tem chance dele se fuder? Tipo... O foda é isso, tá ligado? Tipo... O cara perde a prova de resistência pra Nayara, tá ligado? Pô, aí é... Se bem que cantor também tem uma resistência do caralho. Fazer um milhão de show, tá ligado? O cara corre 100 metros, né? É, eu imagino que... É foda, né? Porque, tipo assim, tu imaginar que o cara que corre 100 metros, ele vai ganhar uma prova que ele vai ficar parado, é totalmente contra o que ele faz, né? Tipo, o trabalho do cara é correr 100 metros o mais rápido possível. O outro bagulho é você ficar parado durante horas. É... É antagônico, tá ligado? Não, ele não corre só 100 metros, né? Ele faz toda... Toda essa galera, tá ligado? Qualquer prova que envolva ir de um lugar ao outro e fazer movimentação X ou Y, ele está 50% à frente. Perfeito. O chat... Eu gosto que o chat, ele tem especialista pra caralho. Eu amo isso, tá ligado? Aqui é uma reunião, porra. Caralho, mané. É uma reunião de tudólogos, porra. Isso que eu fico... Porra. Por que o apílio dele é Luciano Punhetinha? Porra, pergunta pra ele, doidão. Cuidado pra não espirrar, hein? Você que tem que perguntar pro cara, doidão. É, porra. Caralho, Juliette, mané. A Juliette. Caralho. Porque ela tá milionária é piada, tá ligado? Tipo assim, ela tá bilionária. Olha o Gil do Vigor. Caralho, rei. Foda-se. Eu amo o Gil do Vigor, mano. Não tem jeito. É o Gil. É o Jiu-Jitsu, porra. Pô, quem vai ganhar a prova das pipocas é o... É a dupla do Luciano Ninheta, porra. Ano que vem tem que ser você no BBB? Pô, paizão, vou te falar, cara. Sem chance alguma, cara. Tá maluco, cara? Como é que é a prova? Pô, é uma pegada de resistência, né, não? Pegada é o caralho. É resistência pra caralho. Pô, só que tipo assim, os caras podiam ter passado um pano na câmera da Globo, né? Tá meio embaçado, não tá não? Ou eu tô morrendo? Tá meio embaçada a imagem ali ou eu tô indo pro céu? Olha lá, quando tu morre fica meio assim, tá ligado? Não que ninguém tenha me falado, tá ligado? Ninguém voltou pra me contar, não. Mas... Pô, doideira essa prova, hein? Caralho, mané. Pô, o bagulho vai ficar complexo, hein? Meu amigo do céu. Vai dar merda, hein? Vai dar merda, hein? Só tô falando isso. Vai dar merda, hein? Essa porra é a cara da merda, hein? Essa prova não durou oito horas? Tá maluco? Essa prova não durou oito minutos, pô? Ninguém entendeu nada, pô. Nem eu, tá? Não entendi nada também. Meu... Cara, qual é, mano? Essa prova não vai durar oito minutos. É impossível. Fudeu. Vai dar ruim, cara. Pô, ele é pequeno pra caralho, esse doidão, cara. Pô, o sornocinho vai cair, cara. Fudeu, ele vai ralar, pô. Fudeu, velho. Acabou. Perderam. Pô, acho que o Luciano Punheta vai ganhar, velho. Eu tinha falado e acho que é verdade, mano. O braço dele é muito forte, pô. O braço da Punheta, tá ligado? Tadeu, a prova é sobre segurar um cu, Luciano. Aí, um olhinho. Tadeu, um cubo. Vai tomar no cu. A prova é segurar um cu. Um cu, pô. E agora voltamos de prova, hein? Voltamos. Fortes na prova. Ó, essa... A dupla aqui, a Bárbara. A Bárbara tá quase se jogando pra frente, mano. O ideal, na verdade, é o cara ficar segurando assim. Aí, depois, volta, o cara segura assim, tá ligado? Pra ir dando uma... Tá ligado? Pra tu ir fazendo essa ida e volta. Essa ida e vinda aí da brincadeira. Pra tua mão não machucar, tá ligado? Pô, eu, particularmente, não consigo ficar muito tempo com a mão esticada com a parada não, tá ligado? Então, se não tiver um apoio... Um apoinho, tá ligado? Pô, começa a tremelicar, tá ligado?